Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 28º episódio do Vamos Jogar a Final Fantasy VII, aqui para a Elite Clássico, meu nome é Wayne Ledor. No episódio de hoje, eu vou fazer sidequests e aí eu vou ver se eu paro em Midel ou continuo mais um pouco. Essas sidequests não vão ter muitas surpresas na minha voz, nem vão dar pop-up de dois equipamentos, que seria Knights of the Round e Golden Shokobo, porque no que eu achei que o OBS estava gravando, ele não estava. Então eu perdi sabe-se lá quanto tempo falando com uma parede, falando com a tela do meu computador. Eu não vou mentir que isso é meio bruxante, mas isso acontece. Isso é perfeitamente possível de acontecer quando você grava vídeos. Você... Hum... O gravador está ligado? Eu achava que sim. Eu fui ver... Não, ele não estava. Uau. Tá, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa, eu vou comprar seis tábulas de Shokobo. Não, eu não vou criar Shokobos. Eu vou... Fazer alquimia. Eu acho que é uma boa descrição. Vou fazer alquimia com o Shokobo. Vou transformar um Shokobo de Plúmbio em ouro. Eu vou transformar um Shokobo tadinho, pangaré, seja ele macho ou fêmea, numa coisa brilhosa, radiante, majestosa e incrível. Pra isso eu só preciso de... Três minutos e duas linhas de código. Oi, você vai chitar o Shokobo dourado? Vou. Porque vamos lá. Pra quem não conhece, o Final Fantasy VII te permite criar Shokobos. Ou seja, você pode capturar Shokobos ao ar livre, colocá-los no estábulo, fazê-los procriar e sair Shokobos melhores. Tipo Pokémon. Sabe? Que você pega o seu Pokémon favorito, pega um Ditto ou um Pokémon compatível, coloca na Daycare e espera ter ovos. E reza pra sair e ver o que você quer. E aí você vai criando ele desde o nível 1 até o nível 100, que ele vai sair da coisinha mais bonitinha e fofinha do ovo, até a máquina de matar a mais absurda que você conseguir colocar a sua mão. O Final Fantasy VII tem essa mesma pegada, mais ou menos. A diferença é que, assim, pra você criar Shokobos, você tem dois jeitos. Ou você pode manipular o RNG, que é o jeito mais fácil e rápido de fazer. E se você conseguir manipular o RNG desse jogo de maneira adequada, você faz em 15 minutos. Sem brincadeira, você captura dois Shokobos, faz em sexto com o resto. Sim, em sexto. E aí, beleza. Você pode fazer isso em sexto, que vai dar bom extremamente. Se bem que esse jogo é todo errado, né? É a terceira ou quarta vez que ele me obriga a falar sobre incesto. E eu já perdi a vontade de falar sobre incesto. De tanto que esse jogo me forçou a mão. Ou você... Eu vou continuar explicando o método, Tauz, mas eu acho que a gente pode fazer isso na estrada. Eu só vou chamar a atenção de alguma coisa. Tá vendo se Shokobo que a Tiff está montada? Ele é amarelo, mas ele é meio esbranquiçado, assim. Ele tem uma cor mais cinzenta, meio chumbo. É chumbo. É porque ele não é um Shokobo bom. No seguinte sentido, ele é um pangaré. Ele é um Shokobo fraco. Fisicamente fraco. Só que aqui é perto do estábulo. É só por isso que eu captei ele. Aqui você vê que ele é mais bonitinho e tal. Mas ainda assim ele é esbranquiçado. Ele não parece saudável. Até aí, tudo bem. Não é esse problema. Eu vou transformá-lo, ou transformá-lo lá. Caso seja um Shokobo fêmea. Em algo incrível. Vamos ver os Shokobos. Qual Shokobo você quer colocar no estábulo? Porque o que acontece? Ali é o rancho. Nada acontece no rancho. Aqui são os estábulos. Onde vai rolar a criação, etc e tal. O cruzamento deles. Aí te leva para uma tela. E ó, este aqui não parece ser muito bom. Você vê que tá tadinho, tá triste. Tá completamente poligonal e quebrado. Dando no-clip em si mesmo. É o que acontece quando você é um Shokobo dentro do Final Fantasy 7. Fazer o quê? Quer colocar este Shokobo no seu estábulo? Sim. Eu quero. Então dê um nome para o seu Shokobo macho. Eu vou dar o nome de Gold. Quer que tá? Na primeira vez que eu achei que eu gravei, eu tinha capturado uma fêmea. Eu tinha dado o mesmo nome, Gold. Como é um nome unissex, serve para o macho também. Então, Gold, entra aí no estábulo, garoto. Você vai se tornar um Shokobo incrível. Agora eu saio do estábulo, só para garantir que não vai dar merda no código. Venho aqui para a máquina da magia. Mudo alguns valores que, sinceramente, não vão servir para nada. Mas eu mudo o principal. Cor. Volto ao jogo. Volto ao estábulo. Tá vendo que ele já tá um amarelo mais vibrante, assim? Brilhoso, bonito. Pois é. Ele agora é um Shokobo dourado. Mas, Owen, para que você precisa de um Shokobo dourado? Qual é o intuito em fazer um Shokobo assim? Gold, meio ou classe C? Montar? Montar. Aí você vê aqui. Olha, ele é amarelinho, tal. Ele é bonitão. Ele é um Shokobo atraente. Owen, por que ele é Jesus? Exatamente por causa disso. Porque você precisa de um Shokobo dourado para andar nas águas. Sobre as águas. Por que? Porque tem cinco localizações que você precisa acessar com Shokobos. Você não precisa do Shokobo dourado para todas elas. Mas, para a mais importante delas, você precisa. E o Shokobo dourado é o único que consegue atravessar o oceano. Tem o Shokobo azul que atravessa rios. O Shokobo verde que atravessa florestas. O Shokobo preto que atravessa montanhas. E todos os anteriores. Eu devo ter esquecido algum. E o Shokobo dourado que faz tudo. Ele só não faz seu café. Realmente que está gravando. Sim, está gravando. E eu peguei Cavaleiros da Távola Redonda. Ou Knights of the Round. Se eu não tivesse perdido a gravação, vocês teriam visto um Achievement caindo aqui. Knights of the Round é sua matéria mais OP. De Invocação que você pode ter. Ela dá 13 hits que chegam muito perto de 9.999. Se você estiver no nível alto, vai chegar a 9.999. Então eu vou colocar porque essa magia é forte pra caramba. E uma coisa que eu cheguei a falar em outros episódios. E eu não sabia porquê, mas agora eu finalmente tenho explicação. Alexander é um Mecha barra robô gigante. Eu finalmente entendi o porquê. Porque não é um Mecha barra robô gigante. Não é um robôzão. É a cidade de Alexandria. Eu falei, aaaaaaah, é verdade. Eu fui ver aí, tinha um vídeo do Type Zero que tem a Invocação Alexander. Aí eu falei, aaaaaaah, tá. É realmente uma cidade aqui. É claramente uma cidade com os castelos, as torres e os diabos. Ok. Ainda é uma cidade móvel com uma caralhada de engrenagens que parece um robô gigante. Mas, mas, né, é uma cidade. Aí eu falei, aaaaaah, beleza. Hoje eu fiz o dever de casa, gente. Hoje foi feito. Bom, a vantagem do Chocobo Dourado de cruzar montanhas e fazer o diabo, né, por mais que ele seja Jesus. É estranho, né, Jesus fazer o diabo, mas eu acho que procede. É que eu finalmente posso pegar as quatro matérias mais o peso do jogo, fora outras... Na verdade, são duas armas boas. Uma das melhores armaduras para mulheres. Que, no caso, agora só tem a Tifa e a senhorita furtado. Então vai ficar na Tifa permanentemente. Né, porque a morta morreu. Se não, ficaria para ela. E... É. As matérias mais o peso do jogo. Assim, gente. A partir do momento que você fez o Chocobo Dourado, esse jogo está completamente quebrado. Não tem nada... Nada que vai te segurar. Nada. No máximo, o que vai te segurar é... Sua própria incapacidade. Caso você tenha dificuldade em acertar algumas coisas, etc e tal. Mas, de resto, você vai ter tanto poder de fogo à sua disposição que... Se você tiver paciência, você destrói tudo. Mas, não é só de Nights of the Rounds que se vive um homem. Com o passar de vários anos, mas tem HP MP. Ah, é verdade. Eu preciso explicar como é que se faz um Chocobo Dourado pelo método... Correto. Né. Qual seria o método correto? Sem manipulação de RNG, etc e tal. Bom, você precisa pegar um Chocobo maravilhoso e um Chocobo bom. Macho e uma fêmea. Cruzar. Com... Umas certas nozes. Eu não sei porque esse fetiche por nozes enquanto eles transam, mas ok. Vai sair um Chocobo de outra cor. Né. Esse Chocobo você vai ter que fazer correr, tratar com verduras, alimentar bem, etc, etc. E aí você vai fazer ele procriar. Se você fizer ele procriar, você tem duas opções. Você pode fazer ele procriar com os pais, né. O que vai gerar incesto de Chocobo. Né. Porque a gente precisa disso. Ou você captura um Chocobo novo e faz ele procriar com esse Chocobo novo. Passa aqui. Matéia Mímica. Não parece. Mas essa é uma das coisas mais OPs que você pode ter. Por quê? Porque... Mímica é roubado. A partir do momento que você soltar uma magia, a Mímica vai fazer essa magia de graça. De novo, a zero custo. Né. Ou em zero custo é que graça... De graça significa... Pois é, mas às vezes eu gosto de ser redundante. Só pra virar e mostrar o quão forte alguma coisa pode ser. Desde que você saiba usar. E se você tiver paciência o suficiente, ou acessa um Sheet Engine, você pode duplicar a matéria Mímica simplesmente masterizando ela. Ela vai gerar uma matéria filha, você coloca em duas pessoas, você coloca uma pessoa pra ser a maga ou o mago OP e faz o resto só da Mímica. E aí você só gasta MP de uma pessoa. Tá vendo como isso pode ficar muito estúpido, muito rápido? Bom, enfim. Voltando ao Chocobo. Na criação de Chocobo você vai ter que fazer isso. E aí você vai ter que colocar um Chocobo junto com outro, 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 outro. Você sempre pode capturar, mas vai chegar uma hora que você vai precisar fazer incesto entre os Chocobos, porque você vai precisar cruzar cores diferentes que você não vai conseguir capturar na natureza. Logo, é bastante viável e recomendado que você faça incesto entre os seus Chocobos. Porque esse jogo é todo errado. Como eu falei, essa já deve ser a quarta vez que eu falo sobre incesto. Nesse projeto. Incesto não é um assunto que eu normalmente discuto. Mas extremamente esse jogo me força. Então tá, né? Fazer o quê? Bom. Conhecimento. Você vai procriando eles, vai cruzando, etc e tal, até você chegar no ponto em que você vai... Se eu não me engano é um Chocobo preto com um branco. E a criação de... O cruzamento dele com nozes dá o Chocobo dourado. O Chocobo dourado é absurdamente OP. Você pode usar ele em corridas. Mas a função mais importante dele, a meu ver, é permitir você chegar em todos os lugares do mapa que você quiser e não ter a mínima vontade. Isso resolve algumas coisas. E eu vou colocar HP Plus aqui porque... Tá difícil, Barreto. Tá difícil você sobreviver. É... Também o Barreto perdeu o Claudinho, né? E fica difícil mesmo. Como é que o Barreto vai conseguir continuar sem a sua dupla, da dupla sertaneja de Claudinho e Barreto? Fazer o quê? Bom. E aqui nessa floresta tem alguns super puzzles, mas é basicamente pra pegar coisas fortes, né? No caso do super disparo. Que é uma arma pro jovem místico. Tem uma arma pro Mama Ki. Tem uma arma pro Claudinho. Boa, Tiffo! Usa o Echo The Dolphin! Yeah! Tá, galerinha subiu de nível. Pula! Pula! Pronto! Passei! Ok, tá resolvido. Pronto, com isso resolvido. Eu não preciso pegar um sapo a mais, mas é só continuar o super puzzle. Grampino na vela, que é uma arma pro Mama Ki. Pego esse inseto. Eu pulo. Jogo o inseto aqui. Desço aqui. Pulo pra cá. Pego o sapo. Eu tô num jeito, tipo, de resolver o super puzzle, gente. Super puzzle, penso na minha vida, porque o sapo... É que tá, o inseto ele é devorado. Ele não sai dessa planta carnívora. Mas o sapo sai. Tudo que você precisa fazer é esperar. E aí é um bom momento pra você repensar as suas escolhas de vida. Pego o vespeiro, né, o negócio de atrair moscas. Aí eu venho, jogo na planta. A planta carnívora come. E eu pego a matéria e cortar todos. Pego o sapo de volta. Joga aqui. Sobe aqui. Repense a sua vida. Não é mal que não é um episódio muito animado, pessoal. Mas sidequest é um processo bastante tedioso. Que, às vezes, tenho que fazer... Geralmente não. Geralmente você só... Tá, ok. É isso, é isso. Ah, tá bom. Beleza. Aí você se contenta em seguir instruções, porque é o melhor que você pode fazer no momento. No caso, como eu quero pegar tudo... Então... Tô tentando dar as instruções mais práticas possíveis. E aqui a gente pega a cinta de minerva. Passar pra Tifa. Que é um bom muleto, como eu falei. Fogo, gelo... Ah, gravity e sagrado. Tá. Eu pego o sapo. Agora é esperar. Pronto. Pega o inseto. Joga ele aqui. Pega aqui. Pula. Joga. E pronto. Vamos subir na copa das árvores de novo. Porque tem a matéria Typhoon aqui em cima. E também porque é a maneira mais prática de eu chegar ao lugar que eu preciso. Mais ou menos, sabe? É, é, é. Sempre mais ou menos. Não quero uma maneira completamente prática. Mas assim, pegar a matéria Typhoon. Agora é passar por aqui. Pular de volta. Sim, nessas plantas mega estranhas. E descer aqui por baixo. Por um lugar que não parece que tem caminho, mas tem. Aí vem pra cá. E também porque esse é o único jeito de você chegar aqui. Adequadamente. Saca? Beleza. Depois de curar um pouquinho a galera. Sim, colocam aqui. Sobe. Pega esse ninho de moscas aqui. Estranho. Não seja devorado pela planta carnívora. Isso também é importante. Pronto. Jogou. Beleza. O problema é que isso come. É, come a sua saúde. Não tem jeito. Não, eu tenho um monte de consumível pra isso mesmo. Eu ainda vou chegar a gastar os LX e tal. Agora corre. Agora você corre muito. Nessa parte aqui. Vem aqui e pega. Joga aqui. Não. Não. Ah. Não peguei o sapo a tempo. Era pra ter passado por lá. Tá, mas o que dá pra fazer, entretanto? Tem ainda um inseto ali ao fundo. Então eu pego aqui. Eu queria aproveitar e fazer tudo rápido. A pressa inimiga da perfeição. Eu venho aqui. Busco o inseto. Como só dá pra carregar um por vez. É só deixar o sapo ali. Jogar o inseto. Pegar o sapo. Pronto. Dá pra resolver também. Não é uma coisa que... Meu Deus. Se você não correr, você... Não, não. Dá pra fazer. É só que eu queria fazer tudo rápido. Pra não ter que ir pra lá e arriscar uma batalha. É. Coisa simples do dia a dia. Beleza. Agora, caverna. Batalha. Porque sim, né? Mas eu queria pegar logo a... Putz, sério? Dois. Oh, nho, 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 nho. Nho. Knights of the Round. Foda-se. Final. Uau. É. Que é uma magia final, sim. Ela é. Mas eu não chamaria ela de final. Enfim. Curtam aí, Knights of the Round. Eu sempre disse que eram 13, 4, mas hoje eu finalmente tenho a vantagem de não ser uma criança boba e poder contar. 5, 6. 1, 2, 1, vim. 1, 2, 1, vim. 1, 2, 1, vim. Vamos. Sim, são 13 E essa é toda a Knights of the Round Ela demorou um caralho pra fazer Mas foram 13 vezes 4k Isso deu 52k de dano Se você pode chegar perto de 999 130 mil menos 13 Que vai dar 12.987 de dano Tá bom, né? Acho que tá bom Custa 250 de MP? Mas cara, se o seu inimigo sobreviver a isso Sobreviver a 1 Você sempre pode falar Mimic Aí você não precisa gastar o MP Agora eu pego um Elixir Que é a última coisa que tinha aqui No mapa Da antiga floresta E eu saio Agora eu posso aposentar gold Ou gold E nunca mais usá-lo É, é triste Imagina assim Você gastou Vamos supor que você conseguiu fazer razoavelmente rápido Você fez em 2 horas Você seguiu um guia bonitinho Fez suas instruções Não manipulou o RNG Deu sorte e tal Mas assim, você farmou o dinheiro Você comprou as greens Você alimentou Você pegou as nozes E você fez tudo em 2 horas e meia 3 horas Você usa o chocobo 5 vezes Se você não quiser correr com ele E nunca mais Foi mal Mas isso é uma coisa meio triste A meu ver É Beleza Agora eu entro pra cá E vamos pra Middel Que eu vou lá pelo menos ler Eu não vou começar a grande missão das matérias Que a gente precisa pegar as rios de matérias Por que jogo Na verdade tem bons motivos Tem Eu tenho muitas dúvidas Quando eu faço algumas afirmações Nesse jogo É bastante estranho Mas enfim É Diz que garota bonita Quem me der Uma pequena e calma vila de fontes termais Lugar perfeito pra pessoas velhas Como nós vivemos nossa vida Só porque as coisas não estão muito Calma e eslafana Mas aqui tudo continua calmo e tranquilo Sim, fonte termal, né? Tá tudo as mil maravilhas Vamos ver os itens Então aquela enorme lua vai querer sobre nós Não é brincadeira Precisamos começar a tocar suprimentos Chocobinho Eu quero alimentar o Chocobinho O que é de errado? Ah, você quer uma verdura mimê, não quer? Dá algumas verduras mimê Aqui pode comer Parece que o Chocobo gostou de comer as verduras Que bonitinho Traz da orelha Como se ele fosse um gatinho Ai, que bonitinho Ai, você recebe uma matéria Bem-vindo O Chocobinho é sempre bem-vindo Eu tenho que dizer que o nosso chocobinho se esgotou Não restou mais nada É brincadeira É apenas piada O que eu posso te ajudar? Na verdade É um éter Dá um 5, vai Para o CMC é uma pechincha Temos as melhores armas e armaduras Luba de cristal Partidário Vamos começar a vender coisa, gente? Ah, e aqui eu compro o bracelete mágico Pronto, eu já posso usá-lo sem problema nenhum Esse de cristal também, caso eu queira Ah, deixa eu vender umas coisas, né? Pronto, agora eu comprei armas para quem você pretende usar No caso, o Cid Não, a Tifa não vai com a gente na parte Ah, o Mamac já tem arma Cara, eu vou levar a Cid, o Jovem Mist Barreto Hum Ó a dúvida cruel Eu não sei o que levar Ah, o que? Ah, tem uma coisa enfiada aqui que parece uma chave Não, eu quero a chave Me dá a chave Tá bom Aquela chave aqui abre a porta Ah, eu vou passar muito tempo lá nessa vila E eu quero a chave para enfiar na parede da loja de armas Que sim, aquela porta não é uma porta, é uma parede Aí o cara vai falar Ih, você quebrou a chave, mas não é uma porta Como posso te ajudar? Aqui é o que? Ah, é loja de matéria Não é problema, você está sozinho? Ô, joguinho Você se perdeu, não foi? Você falou de alguém que você ama, seu bobinho Ô, joguinho Acho que agora faz uma semana desde que ele apareceu na costa Pobre jovem de cabeça petada Foi muito triste e estranho Ele estava segurando aquela espada enorme Eu não sei, tudo isso me parece muito feliz Mas o mais espantoso são aqueles estranhos olhos azuis Espere um pouco, o que você acabou de dizer? Com licença, está a pessoa de quem vocês estão falando? Adota o dogo, Tifa Sim, o Maldião encontrou ele próximo à costa Esse A com o verbo haver está correto O próprio garoto, ele deve ter sido arrastado de algum lugar bem distante Sim, do norte do planeta Claudinho, tem que ser o Claudinho Bom trabalho, Tifa Tem certeza? Tem que ser Onde ele está? Ele está bem? Onde ele está agora? Por ali, lá na clínica Ele está vivo Claudinho está vivo Claudinho Ei, Tifa Até o Cid é mais rápido para segui-lo Claudinho Você sai daqui Você chega invadindo com um meteoro caindo Ou coisa parecida Ha, ha, ha Somos engraçadalhas Me desculpe, mas ouvi dizer que um amigo meu estava aqui Um amigo? Aquele jovem rapaz Não se preocupe, ele está na sala ao lado Mas as suas condições não são boas Aqui? Por aqui Claudinho E o segundo apelido do Claudinho é Cadeirudo Mas o Cadeirudo, eu sei Mas é uma palavra engraçada Tem uma sonoridade boa, Cadeirudo E também relembra aquela novela Velha para caralho da Globo Meu Deus, o Cadeirudo atacou Estou tão feliz que você esteja salvo Claudinho Batata Fica com você, Claudinho Claudinho O que aconteceu com você? Intoxicação de maco Um caso bem avançado Parece que esse jovem foi exposto Ah Não tem a... Aqui não tem... Não tinha O verbo a ver Mas enfim Altos níveis de energia macro Por um grande período de tempo Provavelmente não faz ideia de quem é Onde está agora Pobre rapaz Ele não pode sequer falar Isso é literalmente a milhas de distância de nós Não, não está literalmente Está figurativamente Em algum lugar distante Onde ninguém jamais esteve Completamente sozinho Doutor Caralho Mas que merda Isso é cruel Yes Se te engano Isso é mal Claudinho Vamos dar licença Escutem Vocês se importam de esperar lá fora? Tá Pelo menos o Barreto teve o mínimo de bom senso Basicamente esperar lá fora É conversar lá fora Sobre Olha, ele está com câncer Ou semi-câncer Câncer ele está no Final Fantasy VII Advent Children Que ele tem um negócio chamado Geo Estigma Que é basicamente câncer O Final Fantasy VII é Claudinho com câncer O Advent Children, o filme É Claudinho com câncer, gente É só isso E Fantasma do seu Farofa voltando Porque É Porque o que você quer que eu faça Por favor, Claudinho Fale comigo Diga que pode me ver Que você pode me ouvir Diga, por favor Isso Quando ele pediu o suporte Você nada, né? Agora Que ele está na cadeira de rodas Praticamente em estado vegetativo Completamente alheio à realidade De tudo que acontece nela Você socorro, por favor Eu preciso de você E quando ele pediu a tua ajuda Nada É como as coisas funcionam No geral Eu cheguei até aqui Acreditando nas memórias Que tínhamos juntos Tifa, eu gosto de você Mas você não foi uma boa personagem Em vários momentos O momento que você deveria ter feito Alguma coisa Na porra do roteiro Para ter evitado Toda essa catástrofe Era na parte do seu Farofa Tipo, Claudinho Não acredita nele Você existe Se as memórias estão bagunçadas Nós vamos encontrar elas juntos Você existe Mas como o Final Fantasy VII É um problema com o roteiro O jogo é um problema em si Não é que o Final Fantasy VII Tem problemas com o roteiro Ele é um problema Com o roteiro Né? Então Prossegue Isso não está acontecendo Tão cruel Não Ele melhora Ele melhora Tá tudo bem Ai, Claudinho Claro Porque se você tem o cara Na cadeira de rodas Obviamente Vai ter algum momento Em que ele se Ele melhora Ele passa Ele descobre A função da vida dele Quem ele é Blá, blá, blá Ele sai da cadeira de rodas Gente Isso é meio óbvio Mas parece ser Uau Porque a Tifa Oh, meu Deus Você tem uma mina Chorando por um cara Eles são os protagonistas Vamos lembrar que a Tifa Era a vela Ela estava só segurando vela Para a morta E para o cadeirudo E agora ela Ai, não Eu te amo Eu sempre quis Você Aham Porra Só dá valor quando perde Né? Incrível Sabe o Claudinho? Eu vou dizer novamente Ele está com um envenenamento Maco Eu nunca vi um caso Tão grave assim Uma quantia imensa De conhecimento Imerso no Maco Foi introduzido em seu cérebro Nenhum humano normal Sobreviveria É um milagre De estar vivo Não duvido Eu posso cair no livestream Se arrastar até aqui Mas lembre-se A luz da esperança Pode ser encontrada Em qualquer lugar Porque eu não sou médico Mas padre E nós estamos Num RPG japonês Então tem que ter Poder da amizade Da esperança Para curar o cara Com quase câncer O que acontecerá com ele? Esperança Hum Ei, diga a verdade, cara Eu realmente quero Que ele volte O que ele fez pelo mundo? O que ele pode fazer Por nós agora? Provavelmente não será Nada mais que uma sombra Do seu farol Eu adoro esses personagens Completamente lógicos Completamente hipócritas Irracionais Nós vamos depositar toda a confiança nele É, agora ele está na cadeira de rodas Puta, ele sempre foi um bosta Algo errado? Não Nada Não é nada, doutor Tifa Você está bem? Sim Desculpe-me por deixá-los preocupados Tem algo que quero lhes dizer Está no momento De revelar O apelido Da Tifa Eu tenho dois Mas eu eventualmente Decidi em um Eu não me importo com nada Apenas o Claudinho Eu quero ficar ao lado dele Ao seu lado No caso Ao lado do Claudinho Tem dois apelidos Vaca No caso de gado Ou gada Ou o apelido que eu prefiro Enfermeira Enfermeira Tifa Por favor Compare essa cidade De fontes termais de Midel Para cuidar do cadeirante Então A enfermeira Cuidará do cadeirante De agora em dia Uau Nós chegamos longe Com os apelidos Vamos lá Nossa equipe Cadeirudo Enfermeira Barreto Que é o único Que ainda tem um semblante De nome Sidão Que tem um apelido De nome Mas ainda é o nome dele Aí vamos para Mamaqui Gatinho Senhorita Furtado E Jovem Místico É incrível Que de nove Ah e a morta Que está morta É incrível Que de nove personagens Só dois sobreviveram Com seus nomes Quase intactos Quase Isso se eu não quiser pegar O apelido que o Rankino sugeriu Que no episódio de Final Fantasy 7 26 Quando eu estava discutindo com a bala Ele veio e falou O Messias é o Barreto Eu posso chamar o Barreto de Messias Porque o Rankino provavelmente Estava pensando naquela música De funk Jesus Negão Porque é o Rankino Então o Barreto pode ter dois apelidos Jesus Ou Messias Aí só tem o Sidão Que escapa Com um nome razoável É está certa Fica por aqui É talvez seja o melhor Para o Cadeirudo E para você Enfermeira Me desculpem Todos vocês Especialmente agora Ah não se preocupe A gente volta aqui de novo Agora cuide-se Enfermeira Eu cuido do Cadeirudo também Aí Enfermeira Eu não queria perguntar isso Mas Tem certeza que ele é seu amigo E não uma sombra De seu farofa? Ah bom Isso é Não Eu tenho certeza Ah Certo então Desculpe por perguntar Agora temos que voltar Para High Wind Tá bom E eu não vou levar o Barreto Decidi que eu não vou levar o Barreto O que vamos fazer agora? O que nós podemos fazer? Porra Barreto Você sempre foi olhida Da porra toda Agora é tipo Foda-se Eu não quero mais nada Eu odeio todo mundo Eu virei o novo Cadeirudo Eu virei o Cadeirudo Início de jogo Yes A gente tem um personagem Que regride Ainda é evolução Se você evoluir para trás Ainda é uma evolução Porque é mudança Ah não Nada que a gente possa fazer? Não venha me dizer Para esperar até que o Cadeirudo Fique melhor Ah Tem algumas notícias O que? Que você é um espião? Sim Eu já havia dito que eu era O guiarrará E a kiarrará O cavalo E a vadia Ou a feia Baranga Ordinária Eu posso dar todos os apelidos possíveis Para Scarlet Depois daquela sessão de tapas Completamente sem noção Eu provavelmente vou chamar ela de Ordinária Tem o cavalo e a Ordinária Junto com o Proxeneta É incrível Ninguém sobrevive A falta de apelidos Eu adoro Eu estou gostando muito desse projeto Muito bom Estou me perguntando alguma Você quer ouvir? É agora que a gente vai ter que fazer As missões de matérias Que a gente vai precisar pegar As matérias gigantescas Então nós enfrentamos Dois problemas Um destruiu o meteoro Dois remover a barreira Em volta da caverna do norte E derrotar a sua farofa Alguma ideia? O primeiro problema Já está resolvido Em breve o meteoro Será reduzido a cinzas O plano já está em execução Nós estamos coletando As grandes matérias De cada área Bem A grande matéria É um tipo especial de matéria Feita através De um processo de compressão Dos reatores de energia macro Tá bem A energia distraída dela É cerca de 330 vezes maior Que uma matéria comum E o que faremos com isso? Nós vamos reunir todas as grandes matérias E explodiremos o meteoro Isso vai causar uma enorme explosão Reduzindo o meteoro em cinzas Olha Tem um grande problema com esse plano Que pra você reduzir rocha As cinzas Você não reduz Rocha no máximo vira pó E se você fizer um pó Naquela altura da atmosfera Você arrisca uma nova era glacial Legal né? Isso se você conseguir reduzir o meteoro A pó E não simplesmente em vários fragmentos Aí você tem vários pequenos meteoritos Caindo Causando mais catástrofe Vamos supor as variáveis De vários tamanhos de meteorito Alguns podem simplesmente ser uma bolinha de gude Cair em algum lugar E quebrar uma vidraça Outras podem nivelar cidades Esse plano não quer dar certo Mas fazer o que? Vocês vão explodir o meteoro... Vocês acham que temos tecnologia suficiente pra isso? Uma coisa de cada vez Agora precisamos pegar as grandes matérias de cada área Isso Porque nós temos procedimentos tronco Nós já pegamos a matéria de Nibohai Agora só faltas de Corel e Forte Condor Já despachei as tropas pra Corel Pois é né? Corel? O que mais podem fazer na Coreia do Norte? Ah, sempre dá pra achacar um pouquinho mais a população E a grande matéria? Você falou da grande matéria, não? Eu ouvi falar sobre a grande matéria Quando nossas matérias pequenas se aproximam das grandes Há algum tipo de reação Estou certo disso Por isso estamos usando o poder da matéria Em nossas batalhas Não podemos deixar a Shinra pôr as mãos na grande matéria Além disso, quando o cadeirudo voltar Eu quero mostrar a grande matéria pra ele Ele vai ficar surpreso O que você está dizendo Barreto? Mesmo você que sempre falou mal dele Você realmente quer que o cadeirudo volte? Eu não falei nada disso Então vê se cala essa boca Todo grupo precisa ter um líder E este sou eu Pelo menos é o que eu queria ser Mas eu não tenho vocação pra ser líder Nunca havia pensado nisso até pouco tempo atrás Bom, se você vai usar atrás Não use o verbo a ver Se você vai usar o verbo a ver Não use o atras E é isso aí Caralho, o que que tá acontecendo? O que que... Ah! Você foi escolhido pra ser o novo líder Responsabilidade é tua, Sidon Isso é um pé no saco Esquece! Mas pra podermos lutar Precisamos de você e da High Wind Precisamos de espaço pra salvar o planeta Quem está pilotando essa nave? Você, Capitão Pois você será o novo líder Ninguém mais poderia ser O Sidon é... Vira líder porque o whatever Mas eu gosto dele Tá, o Sidon ainda pode ter um apelido Capitão Porque ele é o Capitão da High Wind Ele é conhecido como Capitão lá na cidade dele Pode ninguém ter o nome Mas Capitão já era um título que ele tinha Então acho que um apelido não cola Sidon Fica só Sidon Senão vai salvar o planeta Isso vai ser um pouco difícil, não? Ah, cara Isso é uma facada no coração Mas beleza Tô aí Também sou humano Ok, eu aceito Todos vocês Sigam-me os bons Tudo bem Agora o primeiro trabalho A sala de operações está te esperando Certo Eu adoro o jeito troncho que ele corre É muito estranho Ei, Sidon Quando você estiver pronto Nós vamos para o reator de Coreia Vamos, líder Seja rápida Uma banana Sidon Não tô bem, não Sei que vocês estão morrendo de vontade De conversar com uma gata como eu Mas me deixe sozinho agora Você está na vida de jogo Pois é, né? Só sobrou ela Na equipe de mulher Sidon Obrigado pelo trabalho Vamos lá Puta, eu não sei quem escolher Ah, vai mamar aqui Vai Super disparo Evolução nada Tá, isso é um problema Dá um bom dano Mas evolução nada É um problema É, eu vou lá comprar uma coisa E aí depois eu vou aqui com matérias Só vou comprar as armas E vou encerrar esse episódio, gente Porque aquela nossa headquests Demoraram pra caramba Deu uma hora Estamos a uma hora Falando as neiras Ou pelo menos eu estou Talvez vocês estejam Bem-vindo à loja de caridade Meu Deus É praticamente a loja pacífica Do... Cruz de cristal? Não Melhor parte da... Vinchesta Calma, Vinchesta tá ok Pente de cristal Pronto Agora tem uma escopeta Pro jovem místico Linda E é isso aí, gente Eu vejo vocês no próximo episódio Eu só vou sair da vila De Middel Salvar o jogo E... É, fizemos Maior parte das sidequests Eu acho que não tem muito mais coisa a resolver E aí no próximo episódio Eu cuido das missões de matéria Que eu espero fazer num episódio só É isso aí, falouz Até mais Tchau 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 Tchau